Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre a espinheira santa e o seu uso no tratamento para a úlcera e gastrite. Nós vamos comentar aqui alguns artigos científicos que comprovam a sua eficácia. Vamos começar aqui com esse primeiro artigo. Ele fala do efeito protetor do liofilizado obtido do abafado da espinheira santa contra a úlcera gástrica em ratos. Então é o chá desidratado que foi utilizado nesse estudo. Nesse estudo aqui, ele foi feito em ratos e foi revelado um potente efeito antiúlcera gástrica da espinheira santa. Ele foi comparado aos efeitos da cimentidina e ranitidina. No estudo verificou-se que o uso da espinheira santa aumentou o volume e o pH do conteúdo gástrico. E o efeito obtido da espinheira santa, ele foi atribuído à presença dos taninos, as substâncias presentes na planta da espinheira santa. Esse artigo de 1988. Nós temos ainda mais alguns artigos que falam sobre as propriedades da espinheira santa. Então aqui, a ação contra a úlcera péptica e gastrite foi comprovada em um estudo de 1988, do Carline, em outro estudo de 1998, 2004 e 2008. Então, ou seja, quatro estudos científicos comprovando a ação antiúlcera e gastrite da espinheira santa. Em outro estudo aqui, verificou-se que a ação contra a úlcera e gastrite se deve a diferentes fitocomplexos presentes na planta. E ainda num terceiro item aqui, foi verificado que tanto os taninos, principalmente a epigalocatequina e os óleos essenciais, destacado aí o fridenelol, são os responsáveis pelos efeitos gastroprotetores. Temos aí dois estudos que comprovaram essa característica. Toxicologia clínica. Então, tivemos aí vários estudos para verificar se o uso da espinheira santa pode causar algum mal à saúde. Esse que é o estudo da toxicologia. Nesse primeiro estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, ele foi feito em seres humanos. Então, sete voluntários sadios ingeriram durante 14 dias o dobro da dose utilizada comumente. Nesse estudo, não foi relatada a ocorrência de efeitos colaterais. A conclusão que eles chegaram é que o abafado da espinheira santa não é tóxico para o ser humano utilizado da maneira que era utilizado na medicina popular. Sobre toxicologia ainda, nós temos esse estudo aqui, toxicologia pré-clínica aguda. É o caso de superdosagem, né? Então, o que eu tenho para mostrar para vocês aqui? Foram feitos estudos abafados e iliofilizados administrados em camundongos e ratos. Foram dadas doses de 1.600 vezes maiores do que as doses utilizadas pelo homem. São doses cavalares mesmo. Nesse estudo não foi evidenciado nenhum efeito tóxico da espinheira santa. Esse estudo é feito pelo Carline em 1988. Num outro estudo aqui de 1991, também feito em ratos e camundongos, foi utilizado uma dosagem de 1.360 miligramas por quilo a 2.750 miligramas por quilo. Nesse estudo verificou-se apenas um aumento da frequência urinária e defecação e a piloereção, que nada mais é que um arrepiar de pelos. Toxicologia pré-clínica crônica. É o uso de longo prazo, né? Então foi feito aí um teste também em ratos e camundongos. Durou de 2 a 3 meses e foi utilizado doses 360 vezes maiores do que a dose usual. Nesse estudo não houve alterações de peso, comportamento, nem temperatura. Ou seja, não foi verificado aí nenhum efeito ruim aí do uso da espinheira santa. Esse estudo agora que eu vou mostrar para vocês, eu separei ele especialmente, esse aqui é um que eu quero comentar assim detalhadamente. Nesse estudo aqui, ele é muito legal, ele tem duas coisas aqui que eu vou discutir mais a fundo aqui com vocês. O estudo da eventual ação antílcera gástrica do bálsamo, folha de fortuna, da couve e da espinheira santa em ratos. Por que que esse estudo é legal aqui? O que que tem de mais aqui que eu separei ele para comentar com vocês? Primeiro que ele compara aí o uso de 4 tipos de ervas. A couve, eu vejo muita gente comentando aí o uso da couve. Então eu achei interessante também que nesse estudo foi verificado aí a eficácia ou não da couve. Outra coisa aqui é o seguinte, esse experimento ele foi feito em ratos, submetido a 4 tipos de úlcera gástrica. 4 tipos de úlcera, o que quer dizer isso? São 4 maneiras diferentes de induzir a úlcera nos ratos. Como é que eles fazem? Os cientistas quando vão fazer essas pesquisas, eles precisam fazer com que o rato normal tenha uma úlcera para que eles possam estudar os efeitos. Então eles induzem a úlcera nos ratos. Como é que eles fazem isso? Nesse estudo aqui, ele foi feito com o uso da aspirina, indometacina, reserpina, e a imobilização em baixa temperatura. Então vamos lá, essa é uma tecla aqui que eu sempre gosto de bater com vocês. Sempre que a gente quer resolver um problema, a gente tem que verificar aí as causas. Então vamos lá, a aspirina é um analgésico que quase todo mundo tem em casa. A indometacina é um anti-inflamatório. A reserpina é um ingrediente utilizado aí em medicamentos contra a pressão. Ele é um hipertensivo, né? Anti-hipertensivo. Então são três medicamentos que são vendidos nas farmácias, né? E a outra maneira é a imobilização em baixa temperatura. Essa imobilização, ela causa um estresse tão grande no animal, né? Que ele fica passando aquele frio ali imóvel, que isso acaba provocando uma úlcera. Então das quatro maneiras de provocar úlcera, três são com o uso de medicamentos que são vendidos nas farmácias pra gente, sim, normalmente. E a quarta maneira é através de um estresse muito grande. Então vamos prestar atenção nos medicamentos que vocês estão utilizando. Quem tem problema de úlcera, gastrite, azia, refluxo, deve evitar esse tipo de medicamentos. Então vamos lá. O experimento foi feito em ratos. Qual foi a conclusão que foi obtida aqui desse estudo? Então a folha da fortuna e a couve foram totalmente nativos. Então o pessoal aí que gosta de suco de couve, se gostar pode continuar tomando, mas já sabe aí que a couve não vai ajudar aí na úlcera e nem na gastrite. Os efeitos do bálsamo foram poucos conclusivos, porque em alguns casos o bálsamo ajudou e em outros dois ele não fez diferença nenhuma, então não chegaram a uma conclusão. A espinheira santa, entretanto, revelou aí um marcante efeito protetor. Tanto na forma de abafado, que é o chá, como o liofilizado, que é o desidratado. Então muito interessante esse estudo. A espinheira santa ainda tem outras propriedades, então a atividade é antioxidante da casca da raiz da espinheira santa. Foi descoberto aí que a espinheira santa tem um potencial no tratamento do câncer. Esses estudos indicaram que a casca da raiz é uma grande fonte de antioxidantes. Esses estudos de potencial no tratamento do câncer, eles pararam de ser divulgados porque a indústria farmacêutica tem interesse em criar remédios patenteados. Então quando é assim, eles param de publicar as pesquisas. Então foram feitas algumas pesquisas que foram publicadas, revelaram esse potencial, mas a gente não tem mais muitas informações nesse sentido, por conta desse sigilo aí das empresas que querem patentear os remédios. A espinheira santa contra o agapilore. Então o agapilore é a bactéria que já foi associada cientificamente como um dos causadores da gastrite e úlcera. A espinheira santa tem uma propriedade contra o agapilore. Então temos o estudo de 1999, que verificaram que a espinheira santa pode inibir o crescimento de bactérias. Ela tem uma atividade antimicrobiana. Em 1999 também tivemos um estudo verificando que os taninos presentes na espinheira santa possuem atividade contra o agapilore. E temos o estudo de 2001, que também foi verificado que as substâncias da planta possuem atividade antimicrobiana e antifúngica. Dosagem em forma de uso. A dosagem utilizada no início do século pelos médicos que faziam aquele tratamento da medicina popular era de 25 a 50 miligramas por quilo por dia de extrato seco. Isso segundo o manual de fitoterapia do Raul Coimbra. Isso equivale ao que? Para uma pessoa de 70 quilos, seria uma dose de 1750 miligramas a 3500 miligramas por dia. Normalmente o extrato é vendido em cápsulas de 360 a 500 miligramas por dia. E o recomendado é de uma a duas cápsulas antes das refeições, até três vezes ao dia. Vocês vão verificar que normalmente vai ficar dentro dessa faixa aqui. Na forma de chá ainda, ela deve ser ingerida antes das refeições principais. Então uma maneira de preparar é misturar 20 gramas de folhas secas a 1 litro de água fervente e abafar por alguns minutos. Lembrando que o chá deve ser consumido em no máximo 12 horas. Após isso ele oxida e perde suas propriedades. Então não adianta fazer o chá na segunda-feira e guardar na geladeira para tomar o resto da semana que isso não vai funcionar. Segundo o formulário de fitoterápicos da Farmacopéia Brasileira ele recomenda que o chá da Espinheira Santa deve ser feito na proporção de 3 gramas de folhas secas para 150 ml de água. E de preferência ingerido logo após o preparo. Você pode estar consumindo de 3 a 4 vezes ao dia. Onde encontrar a Espinheira Santa? Ela já é comercializada aí nas farmácias e temos também chás. A folha seca, que é vendida normalmente em casas de produtos naturais. Cuidados. A planta possui propriedades abortivas e contraceptivas. Ela previne a gravidez. Então o seu uso deve ser evitado por mulheres que estão querendo engravidar ou que estejam em fase de gestação. Outra coisa que é preciso tomar cuidado é com a falsa espinheira santa. Então tem gente que vai comprar naqueles mercadões e dizem lá que é a Espinheira Santa e às vezes é uma outra planta que é parecida. Então existem algumas plantas parecidas com a Espinheira Santa que são comercializadas como se fossem a Espinheira, mas não são. A mais comum é uma da espécie Sorocéia bonplande. O interessante é sempre que for comprar procurar comprar ou na farmácia que é verificado, tudo certinho ou então se for comprar a folha seca numa forma que esteja citada o nome Maitenos ilicifolha que é o nome científico da Espinheira Santa. E consulte seu médico antes de fazer o uso.